Já é Natal aqui na Pizzaria Destaque e hoje estamos com ele, um famoso velhinho que todo mundo ama, o Papai Noel. Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus Menino para o nosso bem. Mas na terra perde o sino, alegre a Natal, abençoe Deus Menino. Então galera, hoje estamos aqui na Pizzaria Destaque com uma das melhores pizzas da região e os melhores lanches também. Você pode estar pedindo na sua casa com o telefone 3639 1235 ou então 3638 2780. Ou então você pode estar conferindo isso aqui tudo de perto. Está localizado na Avenida 1, número 140. Natal, Natal das crianças, Natal da noite de luz, Natal da estrela guia, Natal... Então galera, estamos aqui agora com o Pedro Augusto. Pedro, o que você está achando de tocar na primeira vez nesta pizzaria tão falada aqui na região? Pois é, eu achei muito legal, sabe? Eu já conheço aqui já tem um tempo, mas o pessoal que é muito animado, então eu gostei bastante. Já tinha bastante tempo que eu queria vir cá e essa oportunidade foi muito legal estar participando aqui hoje, fazendo um som bacana com a turma aqui. Muito bom! Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel Bem assim, felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem Com certeza já morreu, então felicidade...